Olá pessoal, eu sou a radialista Saman, isso mesmo, da rádio Saman Baia. Estou aqui para dizer que quinta-feira o nosso programa de entrevistas está de volta, com convidados muito especiais. O elefante Pipo, que acabou de chegar na floresta, e o pássaro Bem-te-vi. Eles vão falar um pouquinho da vida deles para a gente, e vamos falar sobre os animais que são criados em casa. Não deixe de sintonizar na rádio 123AM, se inscrever no canal OA, e deixar o seu like. Isso mesmo pessoal, eu vou estar aqui junto com o elefante Pipo, na quinta-feira, num programa de entrevistas. Vai ser muito divertido. Isso pessoal, assistam o programa de quinta-feira. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência na floresta. Isso mesmo pessoal, os meus convidados já estão esperando você sintonizar na rádio. Um grande beijo, e até quinta-feira.